Boa noite, galera! Então, vamos dar uma continuidade na nossa discussão de canais quânticos hoje? Ok? Então, eu quero mostrar algumas propriedades de canais quânticos para vocês, algumas propriedades interessantes hoje, certo? E a primeira coisa que eu quero mostrar é que um canal quântico só pode ser invertido se ele for unitário. Ou seja, a gente nunca pode inverter um canal quântico do unitário, certo? Então, vamos provar isso matematicamente. Então, a primeira coisa é que a gente tem um canal quântico E1 e eu vou aplicar ele num determinado estado puro psíquico. Ok? Só que eu quero poder inverter esse canal quântico. Então, eu quero poder aplicar um segundo canal quântico E2 E eu quero que a composição de E1 com E2 seja tal que eu retorne o meu estado psíquico. Certo? Então, eu entro com uma matriz de densidade pura eu aplico um canal quântico, eu aplico outro e eu retorno para essa matriz de densidade pura. Ok? Bom, quem que é esse cara daqui? Esse cara daqui eu posso escrever ele como sendo uma soma em I e A de operadores de Krauss N, I M, A E aí E aí Obrigado. Bom, tem que ser aqui, na verdade, Dagger, né? Aqui a gente vai ter o nosso Ψ E aqui a gente vai ter M-A-N, certo? E isso tem que ser igual a Ψ Bom, para começo de conversa, né? A gente pode observar o seguinte A gente pode observar que isso daqui N-Mi, deixa eu mudar de cor N-Mi, Dagger, M-A, Dagger Vezes Ψ, Ψ, M-A, N-Mi Eu vou tomar o produto interno com estado qualquer Φ E aqui o produto interno com estado qualquer Φ Bom, isso daqui é um vetor que eu vou chamar de Φ Φ, Φ, Φ E aqui eu tenho outro Φ, 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 Φ mais um braço associado Que, por sua vez, é um módulo ao quadrado de Φ, Φ Que, por sua vez, é um módulo positivo Maior ou igual a zero Certo? Então, esse lado aqui É uma soma de termos positivos E aqui eu tenho um termo positivo Operador positivo também Certo? Então, se a gente tem isso A única maneira de eu satisfazer essa igualdade É que N-Mi, M-A Seja igual a um número complexo Lambda, Mi, A Fez a identidade Certo? Essa é a única forma que eu tenho dessa igualdade de ser satisfeito Bom, vamos calcular então Quanto que vale esse cara daqui M-B-Dagger M-A Ok? Bom, isso daqui Perdão, M-A Isso daqui eu posso introduzir Uma relação de completude aqui no meio Vai ficar M-B-Dagger Soma Em Mi Em Mi Dagger Em Mi Em Mi Em Mi A Que, por sua vez Vai ser igual a uma soma em Mi De M-B-Dagger De M-B-Dagger Vezes M-Mi Isso vai ser Lambda Mi-B Estrela Certo? Lambda Mi-B Estrela Usando essa relação aqui Usando essa relação aqui Vezes N-Mi Vezes M-A Usando essa relação Isso vai dar Lambda Mi-A E isso é uma soma Tá certo? E essa soma daqui Ela vai ser basicamente Um número Beta B-A Vezes A identidade Usando esse cara daqui Ok? Então vamos guardar essas duas relações Agora Eu posso usar O fato de que M-A tem decomposição Polar Da seguinte forma Ele vai ser unitário O A Vezes a raiz quadrada De M-A-Dagger 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 Essa é a decomposição Polar desse operador Uma maneira de ver isso Você basicamente toma o dagger dessa expressão Multiplica ela E você vai ver que você vai obter duas coisas do mesmo lado E isso daqui eu posso escrever como sendo Usando essa relação O Lambda A-A-A Ou perdão Usando Essa relação aqui Isso é o beta A-A Raiz quadrada Vezes o unitário O A Ok? Por decomposição polar Então eu posso escrever o seguinte Eu posso escrever que o M-B Dagger Vezes M-A Isso vai ser igual a Raiz quadrada de beta A-A Vezes raiz quadrada de beta B-B Vezes U-B-Dagger O A Porque eu tomei o dagger aqui E aqui não Ok? Então o que eu posso fazer? Eu posso multiplicar essa expressão aqui Bom, claro, isso aqui é igual a Beta B-A vezes a identidade Que nem a gente acabou de mostrar aqui embaixo Certo? Então daqui A gente pode chegar à seguinte expressão Vou apagar essas relações aqui Fundamentais Multiplicando por U-B Pela esquerda A gente conclui que U-A Ele é igual a Beta B-A Divididos por Raiz De beta A-A Beta B-B Vezes U-B E isso é válido Para quaisquer A e B Eu não fiz nenhuma hipótese sobre qual A e qual B Isso vale para qualquer operador A e B Então qual que é a conclusão? A conclusão A conclusão É que os operadores de Krauss Desse mapa E1 Ele só é capaz de ser invertido Ele só pode ser invertido Se todos os operadores de Krauss forem proporcionais a um único operador unitário Então a gente pode escrever que os MAs Do mapa que a gente está interessado São da forma K vezes A vezes um unitário U Só que os MAs também tem que satisfazer uma relação de completeza Ma Dagger Ma Tem que ser igual a identidade Mas por aqui A gente já vê que isso daqui é a soma em A Do módulo de Ka ao quadrado Isso tem que ser igual a identidade O A1 Certo? Então a conclusão toda É que todos os operadores de Krauss são proporcionais a um único operador unitário Nesse caso Se a gente pode inverter o super operador Então todos os seus operadores de Krauss tem que ser proporcionais a um único unitário Por causa dessas relações aqui E esse fator de proporcionalidade tem que satisfazer essa relação de completeza Aqui Então isso significa dizer Que o E1 Atuando numa matriz de densidade qualquer Vai ser da forma Soma em A Ma Dagger Rho Ma Que por sua vez vai ser Uma soma em A Ka Estrela U Dagger Rho U Ka Isso aqui não depende de A Então eu posso tirar da soma U Dagger Rho U Vezes a soma em A Módulo de Ka ao quadrado Que é igual a 1 Então isso aqui vai ser U Dagger Rho Então está mostrado aí O que a gente queria que todo canal quântico que é inversível Ele é unitário Obrigatoriamente Existe um teorema relacionado que eu vou botar no Today's Papers Que eu até procurei achar onde ele está publicado Mas eu não achei lugar nenhum A não ser no site de um professor chamado Carlton Caves Que é um cara de informação quântica e metrologia quântica O Carlton Caves Ele foi aluno do Kip Thorne E ele é largamente responsável por essa área de metrologia quântica Carl Caves E ele prova em notas pessoais dele que estão no site dele Que eu vou botar o link para vocês depois Ele prova que um super mapa Ele só mapeia estados puros em estados puros Se essa dinâmica for hamiltoniana Ou seja, ela vier de um unitário Isso está relacionado com o que a gente acabou de mostrar aqui Certo? E isso é muito importante na verdade Isso diz uma coisa fundamental sobre hamiltonianas E sobre evoluções e super mapas e tudo mais Tem um caveat aí nisso tudo É que tudo isso Só vale Se o super mapa Ele é um mapa De Deixa eu escrever O super mapa Ele é um super operador Então ele atua no espaço de operadores De HA Para o espaço de operadores A gente considerou HA Mas poderia ser um HA' Um mapa qualquer Isso que a gente viu só vale se a dimensão de A Foi igual a dimensão de A' Onde aqui eu estou sendo relaxado na anotação Eu quero dizer que a dimensão dos espaços de Hilbert Isso é igual Certo? Como vocês podem ler lá nas notas de aula do Presky Isso não necessariamente é verdade Se essa dimensão for indiferente Ok? Então a gente aprendeu uma coisa muito importante Que é o seguinte Que se a gente tem um super mapa que é inversível Então ele é unitário Certo? Isso diz para a gente que a descoerência Que a gente vai aprender nas próximas aulas Ela não é inversível É uma coisa que eu não posso inverter Certo? Isso também diz para a gente Matematicamente Que canais quânticos formam um semiduplo O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que O produto de dois canais quânticos A composição de dois canais quânticos Atuando em um estado Também é um canal quântico Isso é fácil de mostrar Vocês tem que mostrar isso Basicamente basta vocês mostrarem Que se os operadores de Krauss para esse cara Os operadores de Krauss para esse cara Satisfazem relações de completeza Então os operadores de Krauss para esses caras aqui Também vão satisfazer relações de completeza Certo? Então esses caras formam também um super operador Eles têm essa estrutura de grupo Mas o super operador não necessariamente tem inversa Ele não necessariamente é inversível E isso é uma estrutura de semigrupo Quer dizer que nem todo elemento admite uma inversa Ok? Isso é importante também E tem várias questões relacionadas à teoria matemática De semigrupo que eu acho que alguns de vocês podem se interessar Aqueles com uma cabeça mais orientada para questões matemáticas Eu vou botar também nos links dos papers de hoje Algumas referências matemáticas relacionadas a semigrupos É muito interessante Também tem questões e resultados gerais provados sobre os geradores de semigrupos Então que seria uma espécie de álgebra de Li Mas não para grupos de Li Mas sim para semigrupos Certo? E a pessoa que lida com isso Historicamente é o Lindblad Que é um físico sueco Esse cara é um pioneiro na teoria de semigrupos quânticos Na dinâmica de semigrupos quânticos A gente vai ouvir muito disso nas próximas aulas Porque é assim que a gente pode se tratar Teoria de descoerência Deixa eu comentar sobre a Heisenberg Feature A visão de Heisenberg Para semigrupos Isso é importante Alguns de vocês trabalham comigo e também estão usando isso Nos nossos projetos Então isso é uma coisa importante Então a visão de Heisenberg em mecânica quântica Ela toma sentido Por conta dessa noção de traço e valor esperado de observáveis Vamos ver como é que isso fica no caso de um semigrupo Então se eu tiver um observável A O valor esperado dele é sempre dado pelo traço de A Mas agora eu posso ter minha matriz densidade evoluindo de acordo com o superoperador Rho Então isso me dá a evolução do meu sistema E aqui os estados mudam com o tempo Então seria uma espécie de visão de Schrödinger Só que isso daqui vai ser igual ao traço de A vezes uma soma em Mi Em Mi Dagger Rho Em Mi Ok? Que eu posso escrever como sendo pela linearidade do traço uma soma em Mi Posso tirar a soma para fora Isso aqui vai ser o traço de Em Mi A Em Mi Dagger Rho Onde eu usei agora também a propriedade de ciclicidade do traço Que depois eu posso escrever como sendo O mapa, né? O traço De um mapa E estrela atuando em A Vezes o operador Rho Quem que é esse E estrela? Esse E estrela Atuando em Rho Ou em A, perdão Ele vai ser ligeiramente diferente do Mapa quântico que a gente estava lidando antes Aqui a gente inicialmente um Dagger Quando a gente está lidando com a evolução do estado Mas agora a gente não tem mais esse Dagger aqui E sim ele aqui Trocou a ordem desses caras aqui nessa expressão Ok? Então isso daqui é ligeiramente diferente disso E é o que a gente chama de Do mapa dual Esse E estrela aqui Esse E estrela aqui Em geral, né? De uma maneira geral Esse cara não é um super mapa Ele não é um canal quântico Ok? Em alguns casos especiais ele é Eu não vou entrar muito em detalhes disso, né? Mas vocês vão poder Lá no Preskill ele discute um pouco isso, certo? Ele até menciona, se não me engano, exemplos Tem que olhar, não me lembro agora exatamente Mas só para mostrar para vocês, né? Como é que um semigrupo vai atuar Como é que uma operação quântica vai atuar Nessa visão de Heisman Se eu olhar para os operadores Se não os operadores evoluem agora E os estados ficam parados, né? Então a coisa segue completamente análoga Ao caso de mecânica quântica unitária Ok? Então as duas coisas são análogas Tudo bem? Eu quero discutir agora uma outra noção Que é a noção de completamente positivo Ok? É uma noção importante E vocês vão entender por quê Positividade completa Positividade completa Ok? Isso é uma... É uma... É uma... Característica, né? Uma qualidade ligeiramente mais forte Mais forte, na verdade Do que positividade Isso é mais forte, né? Uma condição mais forte sobre o operador Do que positividade Então vamos lembrar Positividade Diz o seguinte Se a minha matriz Rho É positiva Então o canal quântico Ele mapeia operadores positivos Em operadores positivos Então esse cara daqui também é positivo Ok? Eu vou lembrar para vocês Como é que a gente mostra isso Eu botei como exercício na lista Mas aí vai a resposta para alguns de vocês Então o E de Rho Ele vai ser igual a uma soma em A M-A dag Rho Certo? Vezes M-A O que que significa dizer Esse cara daqui Ser positivo? Significa que Se eu pegar um estado Psi qualquer E calcular esse produto interno aqui Não Isso daqui tem que ser positivo Ok? Agora esse cara daqui Vai ser uma soma Em A De Psi M-A dag Rho M-A Psi Que por sua vez eu posso escrever Como uma soma em A De vetores Fi-A Rho Fi-A Onde Fi-A está definido Como sendo o M-A Aplicado em Psi Ora Se esse operador é positivo Cada um desses termos aqui É positivo Porque isso é a parte da definição De que o operador é positivo Significa dizer que esses produtos internos São positivos Para qualquer vetor no espaço de Hilbert Certo? Então se esses são uma soma de números positivos Isso aqui também é um número positivo Então o operador C dessa forma Ele garantidamente leva operadores positivos em positivos Dado que o input dele é positivo Certo? Mas eu quero introduzir uma noção para vocês De completa positividade Que é uma noção mais forte do que isso Deixei aqui Acho que está no Ligeiro reflexo ali Enquanto eu não encontrei a posição optimal da luz Acho que dá para Dá para ver Salvo algumas correções automáticas No computador No computador Bom, vamos lá Então Então o nosso canal quântico Como eu acabei de mostrar para vocês Ele é um operador Um super operador Que pega Elementos no espaço de operadores De um espaço de Hilbert H E me dá um operador No espaço de operadores Naquele mesmo espaço de operadores Do espaço de Hilbert H Deixar Tá certo? Acho que fica melhor assim A luz está com reflexo aqui Vamos ver como é que fica Chorou, né? Vamos ver assim Acho que está melhor Ok? Agora O super operador F É completamente positivo CP Completely positive Se É Pensou a identidade Essa identidade É num outro espaço de Hilbert H' Não E ela atua Vou chamar de B Identidade num espaço de Hilbert B Ela vai atuar No B de HA Tensor HB E vai me dar um outro vetor lá Então esse mapa Ele é completamente positivo Esse mapa é completamente positivo Se Esse mapa É É completamente positivo Para qualquer espaço de Hilbert HB Ok? Então isso é uma noção É... Mais forte do que positividade Porque Não basta O mapa E ser positivo Ele é positivo garantidamente já Só basta ele ter a fórmula de um canal quântico Ele já é positivo Agora Para ele ser completamente positivo Essa extensão dele Para qualquer espaço de Hilbert HB Também tem que ser positivo Aí ele é dito completamente positivo Ok? É... É um fato Que... Operadores quânticos Operações quânticas Ou mapas de canais quânticos Também são completamente positivos E a gente vai discutir isso É... Pelo menos enunciar alguns teoremas Que discutam isso Né... Mas nem todos os operadores positivos Nem todos os mapas positivos São completamente positivos Né... Como é que esse cara É... Realmente é mais restrito Do que só a condição de positividade Então, um exemplo vai ser o mapa transposto De novo, esse exemplo está nas notas de aula do John Press Eu estou usando essas notas de aula ao longo desse curso E vocês podem encontrar lá esse exemplo detalhado Ok? Então, o mapa transposto Ele vai ser Tal que Um objeto desse tipo Um elemento da matriz desse tipo Ele é levado Nesse aqui Ok? É... Claramente esse cara Ele vai levar uma matriz Vô... No Vô transposto Ok? Bom, T é positivo Vamos mostrar isso Ok? Basta eu observar aqui o valor esperado de Ψ De Vô transposto Ψ Isso aqui vai ser igual A uma soma em I, J Ψ Ψ Ψ I, J Estrela Componente desse cara Vezes Rô transposto J, I Ψ Ok? Só que isso daqui vai ser igual a Soma em I, J Ψ Ok? Vezes Ψ, J O elemento de matriz I, J Vezes Ψ, J Estrela Tá? Que é igual, por sua vez O produto interno Ψ, estrela Onde esse cara está definido como um estado Onde cada um dos elementos de matriz daquele estado original Tá trocado Vezes Ψ, trocado pelo complexo conjugado Vezes Ψ, estrela E isso daqui é positivo Porque pra qualquer vetor esse cara é maior ou igual que zero Ok? Então basicamente o que eu fiz foi pegar esse produto matricial E notar que esse elemento transposto J, I É igual ao elemento da matriz I, J Trocando esses caras de ordem A gente pode colocá-los nessa forma E aí está mostrado que Esse é um mapa positivo Certo? Agora Ele não é completamente positivo Vou mostrar isso Não é completamente positivo Considera o estado emaranhado, maximalmente emaranhado Que a gente já viu quando a gente estava estudando purificação Da seguinte forma Ele é uma soma em I E Tensor I Então esse é um estado maximalmente emaranhado Ele não está normalizado Ou ele está normalizado de um jeito estranho Mas tudo bem Repara que eu estendi o espaço de Hilbert Para um outro aqui agora O produto tensorial Esse cara vive no produto tensorial de dois espaços de Hilbert Então vamos olhar para a ação do mapa T Tensor identidade Nesse cara daqui V2 V2 Ok? Bom Isso aqui Ele é igual A uma soma em I J De I J Tensor I J Ok? Agora Isso daqui vai ser levado Pegando, seguindo essa linha daqui Para baixo Isso aqui Vem aqui para baixo Isso é elevado Numa soma De I e J T T vai atuar nesse cara daqui Então a gente vai ter J I Por essa prescrição De como ele atua Tensor I J Ok? Que é igual Por sua vez A uma soma em I e J J I Perdão J I Juntando esses caras J I I J Ok? Agora repara que isso daqui Que a gente fez É a operação De troca de estados Que eu vou chamar de swap Ok? Então vamos definir uma operação swap Que ela faz a seguinte coisa Ela pega um estado qualquer Psi No espaço de I e V de A Um estado qualquer FI No espaço de I e V de B E ela me leva Na I J Isso daqui vai ser Psi I FI J E aqui eu tenho I J Perdão Isso aqui é igual a isso E isso vai ser elevado Né? Aqui em cima Continuando aqui embaixo Isso vai ser elevado em uma soma de I J Psi I FI J J I Ok? Que por sua vez é Nada mais nada menos do que O FI Psi Então eu troquei dos espaços Hilbert A e B Quem são os estados Né? Esse cara foi pra cá e aquele cara foi pra lá Tá? Essa é a operação swap Ok? Agora Essa matriz aqui De densidade É exatamente a que eu vou obter Por essa operação swap aqui Tá? Por quê? Porque um cara aqui ó J I A B Né? Ele vai ser Um elemento Da forma I B J A Né? Cada cara desse aqui Um cara genérico Vai ter essa cara daqui Né? J I I J J I J Certo? Só que a operação swap ao quadrado Tem que dar identidade, né? Até por isso aqui que a gente acabou de ver O que significa dizer Que os eigenvalues, os altos valores de swap São mais um e menos um, né? São mais um e menos um, né? Que a identidade, a raiz quadrada, é, desse cara daqui, né? Pode ser mais um ou menos um, então esses são os altos valores possíveis O que significa dizer que essa operação não é completamente positiva Porque ela pode mapear um estado não negativo É, isso foi só um exemplo, né? De um mapa que não é completamente positivo Vocês podem criar outros exemplos também, né? Vocês podem inventar os exemplos de vocês mesmos É... Eu vou pensar em outros exemplos também, né? Mas uma coisa interessante aqui É que isso é uma operação de transposição parcial, né? Então a gente vai ver depois que isso até é um critério Que diz quando que os estados são emaranhados, certo? Isso é outra história A gente vai ver isso com o critério PPT Ou de Pérez-Rorodetsky Depois a gente vai ver isso, né? Como uma coisa importante, informação quântica Mas então tem essa noção de completa positividade aí Que é muito importante, ok? A gente vai continuar estudando Nosso... Nossos canais quânticos, né? Eu vou mencionar alguns teoremas E depois a gente vai partir para exemplos De canais quânticos Que são úteis e que são físicos Que acontecem no laboratório, certo? Depois a gente vai discutir a equação de Lindblad Que é uma espécie de generalização da equação de Schrödinger Na verdade, da equação de Heisman Ou da equação de Liu-Bili, né? Se você quiser Que lida com dinâmica São geradores do semigrupo quântico Que são, na verdade, evoluções de sistemas quânticos abertos Como, por exemplo, um computador quântico E isso vai ser muito importante Para a gente poder descrever a dinâmica de um computador quântico No mundo real A gente está interessado em uma coisa do mundo real Então, a gente está seguindo o John Presley Isso vem antes, sabiamente, modernamente Isso vem antes do que qualquer outro assunto de algoritmos quânticos Que a gente vai ver também que são uma maravilha Mas, hoje em dia, a área evoluiu de uma coisa mais abstrata Mais teórica Para uma coisa mais prática Mais uma engenharia, se você quiser Então, a gente gostaria De construir o nosso computador quântico E para fazer isso, tem uma série de questões práticas Que a gente vai ter que abordar Então, por isso a gente está gastando tanto tempo Na teoria de sistemas quânticos abertos Por isso que a gente está preocupado Em fazer isso com muito detalhe Então, obrigado, pessoal Até a próxima